Uma programação que já está aí a todo vapor, né? Nesse fim de semana, várias atividades acontecendo. Sim, a gente começa a programação de aniversário da cidade com um evento muito importante, que é o Confaban. É um dos remanescentes dos últimos encontros de fanfarra que se mantém firme no país. Cordeiro virou tradição por causa disso. E aí vem bandas marciais, orquestras e fanfarras do país inteiro, de Santa Catarina, de Mato Grosso. Tem uma turma que já vai começar a viajar daqui a pouco, para participar do Confaban. Então a população toda está convidada, porque é muito bonito. São quase 30 grupos que se apresentam a partir da 1h da tarde até de noite, abrindo então essa programação do aniversário da cidade, que a gente vem aqui para convidar toda a população da região para poder participar. E no domingo, fechando esse primeiro final de semana das comemorações, a gente tem o desfile cívico, que também é muito legal em Cordeiro, porque toda a população abraça todos os setores da cidade. Esse ano o desfile cívico vai fazer uma homenagem, ele sempre tem um tema, né? E ele vai fazer uma homenagem às forças produtivas da cidade, às empresas, os seus gestores e os seus colaboradores. Aquilo que movimenta a cidade do ponto de vista da economia. Então as escolas, por exemplo, trazem alusão a essas vertentes econômicas, produtivas da cidade, e além disso desfilam os grupos culturais, os grupos de esporte, todos os grupos da cidade se envolvem com o desfile cívico. A gente já teve esse modelo aqui em Rio Claro, no passado, que era assim, acabava envolvendo a cidade toda. Cordeiro, por isso, consegue manter essa tradição? Sim, em Cordeiro, o desfile cívico é um momento muito importante. As pessoas se preparam ao longo do primeiro semestre todo. É legal porque as escolas discutem os temas que são escolhidos para homenagear com as crianças. Então as crianças chegam sabendo o que estão apresentando ali. Mas não é uma coisa só das crianças das escolas, não. Toda a cidade se envolve, as igrejas, enfim, todos os setores que compõem a cidade homenageiam e são homenageadas nesse dia. As apresentações das fanfarras que acontecem no sábado, da 1 às 8, qual é o local? Isso tudo que eu falei, tanto o sábado como o domingo, é ali na Rua Carlos Gomes. Então, perto da Praça Central, os desfiles começam um pouco mais para cima, perto da Guilherme Krauter, mas eles chegam ali na Praça Central. Então todo mundo que se concentrar ali na praça, perto do antigo Cordeiro Clube, esse ano vai ter novidades ali para a população se acomodar, arquibancar, espaço para sentar e tal, e poder acompanhar, tanto com o FABAN, como o desfile cívico. Muita gente aguardada de público nesses dois eventos. Muita gente. São eventos muito legais e com muita gente participando. Então, para além do público, tem muita gente participando, que já acaba formando um outro público também, saindo do desfile cívico, é tradição tomar uma caipirinha ali na Festa de Santo Antônio, na Praça Central, comer o pastel, o pessoal fica conversando ali até o começo da tarde. Então, é um fim de semana bastante cheio, porque depois, à noite também, está tendo a Festa de Santo Antônio, que já começou, e tem os shows na praça, como todos os finais de semana. Então, tem programação para todos os gostos lá em Corderópolis nesse fim de semana.